Tereza revelou para Miguel que Santo é seu verdadeiro pai. O que a senhora fez com a minha vida, mãe? Hoje... O senhor é o responsável por essa tragédia. Responsável? Não fui eu que me meti com aquele retirantezinho. Foi você, não fui eu. Eu não vou perder meu neto pra essa gente. Isso vai acontecer nunca. Velho Chico Velho Chico